Vamos conversar com a presidenta do Centro Brasileiro de Estudos da Saúde, médica, sanitarista e pesquisadora da Fiocruz, Lúcia Souto. Bom dia, Lúcia. Bom dia. Lúcia, ontem nós tivemos aí, segundo as novas contabilizações, nas últimas 24 horas, 718 novas mortes pela Covid-19, com o país ultrapassando a marca de 80 mil vítimas da infecção provocada pelo novo coronavírus. Como é que você vê a atual situação da pandemia no Brasil, Lúcia? Olha, a primeira coisa que eu acho que é importante a gente registrar é que como o Brasil é um país continental, nós temos várias dinâmicas simultâneas em várias regiões do país hoje. São várias epidemias, digamos assim. Por exemplo, na região do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, nós temos ali vários, seis, oito estados em alta. Temos, numa outra região, 12 que estão numa situação mais estável. E só para você ver como a situação é dinâmica, o Rio de Janeiro, que estava até ontem computado como um estado que estava em queda, ele passou agora para o grupo dos estados que estão estáveis. Mas a estabilidade é num ponto muito alto da pandemia, não é uma estabilidade lá embaixo. E outros seis estados é que estão numa situação de queda. Então, é só para a gente compreender como essa dinâmica é diversificada e é muito importante o trabalho com muito objetivo com informações, com dados, com análises científicas, com análises epidemiológicas. Quer dizer, então, essa pandemia tem que ser vista com o olhar de cada região do país, para que as medidas, por exemplo, de flexibilização, elas possam ser adotadas com segurança para as comunidades desses locais, para a população, para todo mundo. Porque o objetivo nosso, e a gente vem chamando a atenção disso, é como a gente pode proteger vidas da população de uma maneira cada vez mais eficaz. E isso só é possível se você tiver uma atenção é para esses dados em cada região do país. Não é uma coisa uniforme. Isso eu acho um destaque importante da gente registrar. Agora, muito tem se falado, né? Ontem a gente teve aí a novidade em relação à vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford. Muito tem se falado das vacinas que estão em desenvolvimento. Mas ontem, inclusive, eu li ali um artigo de um professor do Instituto de Química da Unicamp e dizendo que essas vacinas, na verdade, mesmo se tudo der certo, elas só vão estar disponíveis a partir de julho do ano que vem. E se tudo der muito, muito, muito certo, a partir do primeiro trimestre. Então, a gente tem que ver essas vacinas com esperança, mas também com cautela, Lúcia. É isso mesmo. Eu acho que essa informação que você está passando do professor, eu não peguei a universidade, mas é completamente correta. Nós temos aqui no Brasil pesquisas da fase 3 dessas vacinas, que é uma fase que já abrange um grupo populacional bem amplo. O Brasil está associado tanto com essa pesquisa de Oxford, tanto com a pesquisa também de uma vacina chinesa. Há um número enorme de vacinas sendo pesquisadas no mundo. Hoje isso é muito bom, entendeu? Mas, por outro lado, essa informação de que, se tudo der super certo, a expectativa mais rápida dessa vacina estar disponibilizada para o grande, para todo mundo, é realmente em meados do ano que vem. Quer dizer, então, até lá, na verdade, a gente precisa continuar com as medidas de isolamento, de distanciamento social, e também algo que o Brasil não tem feito, a questão da testagem, Lúcia? Eu acho que sim, porque, na verdade, a medida concreta que nós temos ao nosso alcance hoje é o isolamento social. Não há outra medida concreta que a gente possa ter, porque não há medicamento e não há vacina. Então, e o tratamento é um tratamento de suporte para aqueles pacientes que ficam mais graves, né? Então, na verdade, essa medida do isolamento, ela continua sendo uma medida importante, ela tem que ser adotada com muita objetividade em cima das informações de cada região concreta do país onde essa situação está se desenrolando, digamos assim. Então, essas medidas são importantes. Então, a gente tem que ainda ter esse cuidado, é um cuidado conosco, com a população mesmo, com cada um de nós, porque, na verdade, todas essas medidas que a gente vem falando desde o início, associadas ao isolamento, que é a renda universal, que nós consideramos que tem que ser perenizada para que as pessoas de todos os lugares, das periferias do país, das regiões, dos povos indígenas, comunidades quilombolas, as grandes favelas do Brasil inteiro, essas populações que foram exploradas, vulnerabilizadas, elas têm o direito de estar recebendo essa garantia de que poderão proteger as suas vidas. E a volta ao trabalho, essa falsa contradição entre a economia e a saúde e a vida das pessoas, ela já se mostrou muito complicada em alguns lugares, que estavam já adotando essa flexibilização e que de repente essa pandemia explode de novo. É o caso, por exemplo, do sul do país, do centro-oeste, que também foi sendo interiorizada essa pandemia, mas alguns lugares como o sul do país já tinham flexibilizado e agora estão se vendo diante de uma situação muito grave novamente. Então, a gente tem que ter a consciência sanitária, digamos assim, de que nós vamos conviver com essa pandemia por um longo período e para conviver com ela, a gente tem que se espelhar nos países que estão conseguindo fazer isso muito bem, desde o Vietnã, Alemanha, entendeu? Cuba, que só teve nos últimos 30 dias dois óbitos, Argentina, Uruguai, tem vários países que estão conduzindo de uma maneira muito eficiente, muito objetiva, essa proteção da vida e acaba que com essa proteção conseguem também incidir muito mais, entendeu? Na economia com essa ideia e prática da renda universal. A economia do Brasil, é bom ressaltar, já estava muito precária antes da pandemia. Nós temos hoje mais de 40 milhões de trabalhadores precários no Brasil, mais de 13 milhões de desempregados. Então, essa situação, até para enfrentar, digamos assim, o pós-pandemia, nós temos que mudar relações de vida na sociedade. Por exemplo, essa questão da reforma tributária, da distribuição da renda, da introdução como uma agenda objetiva da renda universal para todos, quer dizer, então, são medidas que vão tendo também impacto sobre a economia, porque as pessoas acabam que têm condições de poder de compra, têm condições de realmente ter uma vida digna e com isso, ao contrário do que aqueles que defendem a economia versus a saúde e a proteção da vida, a economia vai para o brejo, quer dizer, para a economia não ir para o brejo, é importante que as pessoas tenham condições de viver, porque essas rendas básicas, universais, a pessoa adquire comida, entendeu? Roupa, quer dizer, acaba também de uma maneira muito concreta aquecendo e fazendo com que a economia circule, então, é uma coisa que a gente vai ter que realmente se organizar de uma maneira solidária, uma coisa que eu acho que é uma lição da pandemia da Covid-19 é que não há saídas individuais, ou a sociedade se organiza para criar robustas medidas de proteção social para todos, ou realmente nós vamos viver um inferno, um pesadelo, e imaginando, por exemplo, outro eixo que eu acho que é importante é da comunicação clara, hoje nós temos no Brasil um caso, uma confusão generalizada, o presidente da república receita medicamentos que não estão, que não são usados e que o CDC nos Estados Unidos, que é o centro de controle de doença, eu estou falando até do próprio Estados Unidos, porque ele tem uma fixação na imitação do presidente dos Estados Unidos, nem lá, entendeu, os órgãos científicos e técnicos colocam o uso da cloroquina, o uso da ivermectina, quer dizer, então nós estamos numa confusão porque há uma, o presidente que deveria estar liderando o país no enfrentamento da pandemia da Covid-19, cria um ruído de comunicação que é muito complicado e isso confunde todo mundo, você precisa ter uma informação clara, não é ocultando dados, não é fazendo um apagão de informações que você vai ajudar a comunidade humana que vive no Brasil a se organizar melhor para junto enfrentar essa pandemia, nós temos que ter acesso claro às informações, informações fidedignas, por exemplo, o fato do Ministério da Saúde não estar mais divulgando dados é muito grave porque mesmo que haja um consórcio da imprensa que procura fazer apresentação para a sociedade dos dados organizados, mas mais genéricos, digamos assim, você não tem as informações mais detalhadas que são preciosas para que todas as universidades, os pesquisadores, possam estar trabalhando o acompanhamento e o monitoramento mais sutil da pandemia. Enfim, são desafios que eu acho que nós temos condição de enfrentar, por isso também, junto com outras entidades, a gente apresentou o plano de enfrentamento da Covid-19, um plano nacional realizado pelo SEBS, pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva, pela Rede Unida, pela Sociedade Brasileira de Bioética, inúmeras outras entidades, como a Associação Nacional de Médicas e Médicos Populares, Associação de Médicas e Médicos pela Democracia, Sociedade Brasileira de Virologia, enfim, nos associamos para apresentar à sociedade um plano de enfrentamento. Por que isso? Porque, diante da lacuna do governo federal e do Ministério da Saúde, ocupado até por militares que não têm nenhuma familiaridade com o tema, é necessário nós afirmarmos uma autoridade sanitária para o país, que possa contribuir para diminuir ou, pelo menos, mitigar essa confusão das informações. Então, esse plano está disponibilizado no site da Marcha pela Vida, porque nós integramos também o movimento da Marcha pela Vida, estamos organizando a apresentação desse plano para o Congresso Nacional, na Comissão de Enfrentamento da Covid-19, também ao Conselho Nacional de Secretários Estaduais e Municipais de Saúde, e vamos também chamar o Ministério da Saúde e as entidades da sociedade civil, como as entidades nacionais, Frente Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo, entidades nacionais, por exemplo, de servidores do IBGE, enfim, um número enorme diante da Fundação Oswaldo Cruz, para que a gente possa ter um diálogo vivo com a sociedade. O plano, ele já está, numa etapa, ele já está concluído, ele está com mais de 100 páginas, mas tem um resumo executivo pequeno e com recomendações ao governo federal, às autoridades do Congresso, do Judiciário e recomendações também para a sociedade civil, para que a gente possa popularizar também essas informações e a sociedade como um todo se apropriar de um conjunto de dados que possa realmente nortear um caminho porque nós acreditamos que ainda há tempo de proteger e salvar vidas no Brasil. Quer dizer, como vamos ter um longo período de convivência, quanto mais informação, quanto mais dados e poder participar e acompanhar, melhor para todos nós. Agora, Lúcia, a gente tem aí muita gente que conseguiu, que teve a possibilidade econômica de manter o distanciamento social, porque a gente sabe que tem um grande grupo, um grande contingente no Brasil que infelizmente não conseguiu por conta justamente dessa inação do governo em garantir a sobrevivência econômica das famílias, mas teve gente que conseguiu manter esse distanciamento e esse pessoal que conseguiu, que tem a condição econômica para isso, para manter o distanciamento, já está aí no seu centésimo, trigésimo ou mais do que isso dia de isolamento. Aí já começa aquela coisa de ter uma certa fragilidade da saúde mental também ficar afetada. O que você recomenda para essas pessoas, que tipo de auxílio que elas podem buscar justamente para manter o distanciamento ou se possível passar aí para uma transição já indo para a rua sem grandes impactos aí na saúde mental e também na saúde física como um todo? Olha, tem várias coisas, primeiro até que o SUS, o Sistema Único de Saúde, ele tem uma rede, uma atenção primária, toda a rede que seria desejável que fosse coordenada pela atenção primária, ela tem um papel importante a nível das comunidades até na rede de atenção psicossocial, que é uma rede que hoje se pretende desmontar, mas ela é estratégica, para fazer essa comunicação a nível local. Parece que tivemos um problema aqui com a conexão com a médica sanitarista pesquisadora da Fiocruz, Lúcia Souto, vamos tentar aqui fazer a reconexão. Ela que está falando aqui a respeito da atual situação da pandemia de Covid-19 no Brasil e agora falava a respeito aqui da rede de assistência que nós temos, afinal tem muita gente que já começa a ficar naquela situação, cumprindo o isolamento durante muito tempo, começa a ter efeitos e impactos na própria saúde mental, porque as pessoas também vão ter que se adaptar a uma nova realidade a partir de agora, além de manter o distanciamento enquanto possível, caso tenha aí a sobrevivência econômica garantida. Agora a gente voltou aqui com a Lúcia Souto. Oi, Lúcia, pode continuar. Eu acho que a imagem está... Está boa a imagem? Agora acertou. Olha só, então, continuando, então a gente poderia ter o sistema de saúde, ele tem capacidade de oferecer esse apoio psicológico, esse apoio para que as pessoas convivam melhor com essa imensa dificuldade que todo mundo está vivendo no mundo inteiro, né? Então nós temos uma expertise dentro do sistema único de saúde que são essa rede de atenção psicossocial com muita complexidade, é muito competente, é um pessoal de alta capacidade técnica, muito qualificado para fazer esse apoio. Isso de um lado. De outro lado, claro que esse tempo enorme de isolamento social, ele vai criando esse desconforto, todo mundo quer dar uma saída, e você pode, acompanhando os dados de cada região, como eu falei, você pode organizar essa flexibilização, mas sempre com muito cuidado. Por exemplo, tem máscara, o uso de máscara é fundamental, está sendo fundamental no mundo inteiro. Você ter higienização nos locais, ou então se levar o seu álcool gel, quer dizer, a higienização é algo fundamental, o distanciamento de um metro e meio, dois metros entre as pessoas, mas isso a gente tem visto que tem sido uma prática difícil, porque, por exemplo, nas grandes centros urbanos, o sistema de transportes está abarrotado de pessoas. Então, isso é uma grande dificuldade. Quer dizer, até você conseguir internalizar entre as prefeituras e estados essa ideia de que você precisa proteger as vidas e assegurar se na volta ao trabalho, entendeu, a pessoa tem que ter espaços higienizados, as trabalhadoras e trabalhadores tem que ter a sua proteção assegurada, quer dizer, você pode ter estratégias e protocolos para realmente voltar a flexibilizar onde for possível, sempre com os dados da região onde a pessoa mora, porque isso é uma coisa fundamental, mas você pode se organizar para fazer isso com segurança e com competência para defender e proteger a vida das pessoas. Isso não é impossível, isso está sendo feito em vários lugares do mundo inteiro, então nós podemos, aqui no Brasil também, você tem vários municípios que estão sendo exemplares nessa prática, Niterói, em São Paulo tem município de Araraquara e outros municípios, mas há uma coisa importante de uma prática que está sendo organizada e muitas experiências a serem inspiradoras, quer dizer, não é impossível, isso está ao nosso alcance. Está certo, Lúcia, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado, bom dia. Bom dia, conversamos aqui com a presidenta do Centro Brasileiro de Estudos da Saúde, médica sanitarista e pesquisadora da Fiocruz, Lúcia Souto. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.